Vamos pro quiz, o quiz, quiz da iguana, sempre que eu faço isso nada acontece. Papai, agora eu tô tendo que inventar um negócio maluco. Eu vou ter que inventar, porque sempre eu tô fazendo isso aqui, mas nada acontece. Porra. Pra 2024, quero vinheta pra coisa da iguana. Vou até botar aqui meu óculos, porque vem agora um momento muito sério. E eu vou tirar, porque... Caralho, você fica ainda mais bonita de óculos. Você fica ainda mais bonita sem óculos. Ah, meus olhos são bonitos. Cara, eu tô meio... Vambora, vamos fazer o quiz. Então, já que o clima tá assim, sensual... Vamos fazer uma perguntinha sensual. Sensual, já era com uma voz muito sexy. O que vocês prefeririam? Beijar a pessoa mais gata que vocês puderem imaginar. Tipo a da Driver. Só que com um puta de um bafo. Um bafo daqueles bafos ruins mesmo. Ou beijar a Regina Duarte com gostinho de rabanada. Porra. Não beija a Regina Duarte em nenhuma possibilidade. Cara. Beijarias a Regina Duarte? Eu tô pensando em contra-ataque sereno. Mentira. Cara, não sei. Difícil saber. Essa pergunta é difícil. Porque assim, tem um lugar do platonismo. Quando você se apaixona, tem um platonismo, né? Você já se apaixonou pela Regina Duarte? Não, pela Regina Duarte não. Mas, por exemplo, mulher mais bonita, eu pensei... Vou beijar a Nina Reis. Nina da Costa Reis. Não tem nada a ver com a situação. Não, tem. Eu beijaria a pessoa mais bonita. Só que a Nina estaria com um bafão. Só que a Nina estaria com um bafão. Mas eu não tô com um bafão. Não, nesse caso não. Mas a Nina estaria com um bafão. Ou eu beijaria a Regina Duarte. Tem um lance que é o que sustenta todo esse tesão que moldou o nosso 2023 e que perpetuarar-se por 2024 e nos dá um saran... ao sucesso. Que é o platonismo do amor. Você é o... Porra, é o eterno desejo. Se eu te beijar, se você estiver com um bafo de cocô, eu vou falar... Porra, meu irmão! Às vezes é melhor beijar aquela merda mesmo. Beija aquela merda. Às vezes... Regina Duarte? Mas é Regina Duarte mesmo. Cara, porque pensa só. Eu ia furar o olho do Brasil reacionário. Amigo, não beijaria a Regina Duarte em nenhuma posição. E eu vou te falar, se a pessoa mais gata, mais caralho, tipo assim, aí tá com um bafo, sei lá, eu ia meter ele uma bala na boca. Não, não, não. Nesse tipo de situação, o cujo da iguana não tem isso. Você vai beijar e você vai ficar com aquela porra daquele cheiro de cocô entranhado no buço. Tá ligado? Tipo a nossa amiga, né? Tu sabe? Tu chora. Deixa eu te contar essa história. Porra. Essa história é muito boa. Porra. Mas sabia que foi transar com o Carinha? Aí o Carinha falou assim, quero que você chupe meu cu. Aí ela foi, aí ele sentou, não era chupar meu cu, ele sentou em cima da cara dela. Aí ela falou, tá, vai ser um momentinho ali que eu vou ficar chupando o cu dele. Só que ele não saiu. E ele ficou com a bunda na cara dela há muito tempo, o tempo não passava. E ele com a cara, com o cu na cara dela. Ela falou, meu amigo saindo de lá com cheiro de cu. Caralho. Imagina, tipo jiu-jitsu, bate na perna do carro. Tipo jiu-jitsu, tipo jiu-jitsu, tipo jiu-jitsu. Nossa, mano, porque assim, ainda tem o cara ter uma senhora autoconfiança de você sentar o cu na cara de alguém. Horas? Horas. Porque um momentinho ela vai. Não, ali no meio a hora, na brincadeira, a gente faz um meio a nove invertido. Qualquer coisa, mas horas? Horas? Com o teu... Horas e ela, caralho, não vai parar nunca essa chupada de cu. Aí que eu fico imaginando assim, ele sentado, com o cu na cara de uma pessoa, tipo olhando a parede, assim, um ponto. Isso tudo pra dizer que não beijaria a Regina Duarte em nenhuma circunstância. Beijaria a pessoa com bafo de cu. Você preferia estar no lugar dessa tua amiga chupando o cu de um camarada há 40 minutos ou dar um beijinho na boca de 10 segundos na Regina Duarte? Cara, é muito difícil porque eu não beijaria a Regina Duarte. Eu tenho um horror. Você vai ficar 40 minutos com o cu de uma pessoa, sei lá o que ela tá fazendo ali. Pode estar jogando Candy Crush, tá ligado? Você tá jogando o cu e o cara que não quer a gente crush. Tetris. Cara na Blaze, jogando o jogo do foguetinho. Ah, perdi! Instagram. Continua aí no meu cu. Caralho, fazendo story, porra. Tá louco, tá louco. Beijava a Regina Duarte. Não sei, tá, beijava a Regina Duarte. Mas e essa aqui, ó? Passar a virada de ano numa praia paradisíaca com a pessoa que você mais odeia ou passar a virada de ano num barquinho no meio do mar com a pessoa que você mais ama. Em alto mar. Pra Nina, ela poderia pensar na Regina Duarte, por exemplo. Uma praia paradisíaca com a Regina Duarte. É, com a Regina Duarte, com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro. Que tipo, eu passava, eu acho que eu ia passar, posso falar? A virada com o Bolsonaro. Sério? Cara, lógico. Sério? Cara, posso falar? Eu sou casado. Tu e Jair Renan na virada? Tu ia? Ou... Não, peraí. Tu e Eduardo Bolsonaro? Cara, eu não consigo... Ah, cara, eu me vendia. A estratégia é boa porque no teu ano não pode ficar pior, né? É dali pra melhor. Posso falar uma coisa? Sou aqui, porra. Gente, gente, eu sou casado. A pessoa que eu mais amo, eu sou casado. Se eu passasse a virada, meia-noite, no meio do oceano, num bote inflável, com a... Mano... Passando perrengue, tá? Passando perrengue. Vai, amor! Rema! Não, pensa só, mano, um espaço, aquele espaço que a pessoa está assim, você é um merda! Eu falei pra você não comprar esse pacote! Tipo, como é que você foi parar de ver aquela situação? Eu falei, essa merda não era a pessoa que você mais odeia em três segundos. E aí fica o inferno. Não tem nem bebida boa. Mentira! Você vai matar a gente e não vai ser a tua mãe que vai cuidar do nosso filho. Tá, mas essa está sendo a tua visão do barco em alto mar, porque pode ser tipo Pequena Sereia. Xa-la, A Rina está sempre querendo tornar a situação menos desagradável. Você sabe o que acontece na lenda da sereia, né? Você dá a mão pra sereia, a sereia te puxa pro fundo. Que isso? Ariel? Ariel é uma filha da puta. Ariel, cara! Ariel é uma filha da puta. Que isso, cara? Mas e essa aqui? Essa vai ser difícil de responder, hein? Não chegamos a nenhuma conclusão, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Eu acho que o André respondeu que ele preferia passar e você não vai. porque tu tá solteira. Tu tá louca. Cara, era melhor... É, tá bom. Tu acha que eu nunca amei? Eita! Vamos pra outra pergunta. 2024. Sem celular ou sem se masturbar? Um ano inteiro? Um ano inteiro. Sem celular. Como é que eu vou me masturbar sem celular? Homens héteros. Cara, essa é uma pergunta muito complexa. Ela é muito complexa se perguntar. Porque, cara, é difícil. Cara, eu não consigo ficar sem masturbar. Masturbação é tipo escolar o dente, tá ligado? Três vezes ao dia. Aí eu tenho uma pergunta. Como a Iguana falou que eu tô sempre tentando dar um jeitinho no quiz dela. Mas eu tenho uma pergunta. É você se masturbando ou uma pessoa pode te masturbar? Não pode se masturbar. Você se masturbando. Outra pessoa pode se masturbar. Masturbação, masturbação. Não pode. penetração pode. Pode. Chupadinha pode. Sem celular. Sem celular. Sem celular. Ah, não. Sem... Não, não tem... É, acho que não tem clitóris envolvido. Não tem... Não tem... O jogo. O chó tá doendo já porque dói. É, tipo... O cara dói tipo bola? Dói? Dói tipo bola. A minha dói. Quando eu fico muito tempo sem... Se você beberá, dói. Legenda por Sônia Ruberti